Olá, sejam bem-vindos, me chamo Paulo Júnior e sou o diretor da Comprove. Desde 1984, provemos soluções inovadoras para o mercado de energia, com o objetivo de aumentar a confiabilidade, segurança e economia do sistema elétrico de potência. Somos referência pela qualidade de nossas soluções em testes e disseminação do conhecimento do que tange às áreas da engenharia elétrica. A Comprove é a principal fornecedora do mercado em testadores universais para sistemas de proteção, automação, controle e medição. A nossa empresa também conta com um departamento de cursos e treinamentos, com o objetivo de capacitar e aprimorar o profissional do setor com as melhores práticas do mercado. Estou aqui para apresentar a nossa série de vídeos sobre uma de nossas mais inovadoras soluções de software, denominada PSMU, o Power System Simulator. O software PSMU é a primeira ferramenta 100% brasileira direcionada à simulação de transitórios eletromagnéticos. Nos vídeos a seguir, você encontrará uma ampla cadeia de informações sobre como realizar a modelagem e a simulação de diversos tipos de sistemas, utilizando a nossa ferramenta. Serão deslumbrados testes envolvendo, por exemplo, transitórios de energização de transformador, saturação em TC, proteção, análise de qualidade de energia, tensão de restos de amanecimento transitórios, ondas viajantes, entre outras. Assista a nossos vídeos e conheça as nossas soluções. Deixe sua dúvida ou comentário abaixo e entre em contato através do link na descrição. Sua opinião é muito importante para nós.